Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Micro FMG. Eu só vou incluir as pessoas aqui. Olá, Hugo. Boa tarde. Olá, Lucas. Tudo bem? Tudo bem. Vamos só aguardar a Viviane um pouquinho. Perfeito. Está chegando. Vou te apresentar para o pessoal aqui. Enquanto isso, pessoal, nossa live hoje é com o Hugo. Ele é geneticista de formação e hoje ele faz parte também da equipe executiva do Serra Pileira. Ele é o diretor do Serra Pileira. E, Hugo, se você quiser falar do Serra Pileira para a gente, enquanto a Viviane entra, pode ficar à vontade. O Serra Pileira, a gente gosta de dizer que é a primeira instituição privada, sem fins lucrativos, que apoia ciência no Brasil e divulgação científica. Eu acho que é o assunto de hoje. Então, nós temos esses dois braços e agora nós estamos lançando também um programa de formação científica, científica, a pesquisa científica, mais especificamente na área de biologia e ecologia. É isso. Ô, Viviane. Olá. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E, pessoal, agora apresentando a Viviane. Ela é professora e pesquisadora na microbiologia da UFMG. E eu sou o Lucas, sou professor, sou estudante de pós-graduação do Departamento de Microbiologia também da UFMG e divulgador científico. E também faço parte do podcast Microbios. Viviane, com você. Obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada, Hugo, pela disponibilidade de conversar aqui com a gente um pouquinho sobre os podcasts. O Lucas vai tocar essa live porque a gente acha super especial a gente poder falar um pouco de como a divulgação científica por meio de podcasts e redes sociais é super importante, principalmente nos tempos atuais. Boa. Tem muita gente entrando que acompanha a gente das outras lives. Eu acho só importante falar que esse assunto dessa live muda um pouco dos assuntos que envolvem a pandemia da Covid-19. Esse assunto é um pouco mais sobre divulgação científica, é importante para o combate à pandemia, mas não é especificamente, hoje eu não vou falar de vacina especificamente nem de vírus, eu vou falar de divulgação científica. E eu estava lendo esses dias, fui bem curioso, sobre a Base Nacional Curricular Comum, que foi alterada em 2017 e 2018, que é uma base nacional que norteia os educadores para aplicar alguns conteúdos em sala de aula. E um desses assuntos é baseado em divulgação científica, leitura, trabalhar com esses estudantes, a divulgação científica. E relacionando a isso, esse papel da divulgação científica já na educação, Hugo, eu queria saber com você como você avalia hoje a divulgação científica no Brasil. Bom, hoje, especificamente hoje, eu acho que a situação, a posição mudou um pouco com a pandemia, eu acho que todo mundo percebeu a necessidade e também as limitações que houve durante essa pandemia da divulgação científica. Então, ficou claro que nós precisamos ter mais divulgação científica, ficou claro que a gente precisa entender ciência melhor, então precisa de mais veículos, mas ficou claro também que esse campo ainda é, vamos dizer, pouco estruturado. A gente viu muita coisa saindo de todos os lados, às vezes coisas bem estruturadas, às vezes menos estruturadas. Eu acho que isso reflete um pouco o estado da divulgação científica hoje no Brasil. A gente viu no Serra Pereira que, se você abrir uma chamada pública, chamando qualquer tipo de divulgação científica, você recebe uma quantidade violenta de propostas. Então, tem muita gente que está afim de fazer divulgação científica, tem muita gente qualificada e cheia de gás, mas o que a gente vê é uma falta de profissionalização. O campo ainda é muito jovem, precisa ser estruturado, e é um pouco isso que é a nossa sensação. Então, o sinal é bom, porque tem gente, tem muita gente que quer falar de ciência, e tem muita gente que quer ouvir ciência. Então, isso, todos os sinais estão no verde. O que a gente precisa fazer, do meu ponto de vista, é tentar profissionalizar um pouco mais, produzir um pouco melhor, para que realmente tenha veículos de divulgação científicos extremamente estabelecidos, como os que nós conhecemos, por exemplo, nos Estados Unidos, ou na Europa, que chegaram a um certo nível de, como se fosse uma institucionalização quase, virar instituições de divulgação científica. Então, nós estamos no início, mas esse momento também é um momento agradável, porque a gente vê muita coisa acontecendo, muita gente com muito gás. Nós temos que tomar cuidado com essa multidão, porque nem todo mundo está fazendo as coisas do jeito certo. Eu acho que isso a gente vai conversar mais. Mas você acredita que, então, há uma consciência sobre a relevância do campo da divulgação científica hoje? Bom, sinceramente, minhas conversas com muitos cientistas e com também responsáveis de instituições científicas, tudo indica que as pessoas têm uma consciência mais aguda, que, sim, é preciso ter uma divulgação científica forte. Não precisa entender que a consequência de um público leigo não ouvir falar de ciência pode ser catastrófica em termos de orçamento para a própria ciência. Não podemos entender que quem vai decidir quantos recursos vão ser atributos à ciência são pessoas que são eleitas por outras pessoas. Então, a população precisa entender a necessidade de ter uma ciência forte. Eu acho que agora, com a chegada das vacinas, não para voltar nesse tema, mas durante o dia, ficou claro que a ciência foi importante. Ela, às vezes, apareceu para os leigos um pouco bagunçadas, opiniões diferentes, que, na verdade, isso reflete um pouco a ciência mesmo. É cheio de debate. Mas, no fim das contas, as vacinas estão chegando. E essas vacinas, eu garanto que... Eu acho que ficou claro que essas vacinas é produto do investimento a longo prazo na ciência. Então, essa consciência que é preciso falar mais de ciência, eu acho que, sim, ela está cada vez mais importante. Agora, é verdade que esses ecos muito discordantes, às vezes, eles podem machucar. Então, vamos ver o que vai sair dessa pandemia, como que a opinião pública vai evoluir, vai ser muito interessante. Mas a necessidade de falar de uma maneira mais didática, mais simples da ciência, explicar o que é, porque a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas têm pouca noção do que é realmente a pesquisa científica, têm ideias meio que preconceitos do que é. E isso a gente precisa desconstruir. Só a divulgação científica consegue fazer isso. Fazer uma pessoa que não é cientista chegar um pouco mais perto do mundo da ciência e entender melhor o que ela vê, os produtos que ela vê da ciência. Essas vacinas vêm de onde? Como que isso foi pensado? Enfim, tudo o que vocês fazem muito bem, aliás, no Microbius. Obrigada. Uma coisa também, né? A pandemia mostrou claramente que a gente precisa falar numa linguagem que a população entenda a ciência, né? Eliminar os jargões, aquele ar de mistério do cientista que sempre fala difícil. Então, a gente mostrou a necessidade que já existia, né? De aproximar os cientistas da comunidade, da sociedade civil de uma forma mais direta, né? Ficou muito claro agora durante a pandemia. É, ficou muito claro porque é insuportável você ter uma pessoa na sua frente falando coisas que você não entende e que ele tem completa condição de entender que você não vai entender, né? Então, vamos combinar que você também tem a condição de explicar melhor, de fazer esse trabalho. Agora, eu acho que tem a questão do jargão, realmente, mas eu acho que qualquer profissão acaba tendo o seu jargão no final, né? Só que é verdade que os próprios cientistas têm que fazer um pouco esse trabalho de pensar como que eles fariam para a avó dele, para a mãe que não é cientista. Esse trabalho, esse esforço é absolutamente fundamental. Uma outra coisa que a gente viu também é que eu acho que a divulgação científica ela é mais que simplificar, ela é também analisar com quem a gente está falando. E o tipo de recado que funciona ou que não funciona, né? Vou dar um exemplo muito básico, mas a gente vê agora que esse negócio de bater na tecla todos os dias sobre o número de casos, o número de óbitos, a gente vê que nitidamente isso não está tendo o efeito esperado. Então, esses números, eles não funcionam. Isso é uma noção quase cognitiva, né? Eu acho fundamental também as pessoas pensarem um pouco, porque divulgação científica é comunicação. Então, tem que pensar sobre técnicas de comunicação. Quem é divulgador de ciência tem que pensar sobre comunicação. Quando você bate numa tecla e você vê que o recado não passa, você tem que pensar que isso não é o bom jeito. A gente percebe que esses números, eles agora estão quase sem efeito. Eu estava vendo ontem um jornal europeu falando que seis meses atrás eles pararam de divulgar esses números porque justamente perceberam que o impacto não era o que se esperava, que as pessoas realmente se deram consciência. Então, assim, amanhã você pode dizer, ó, morreu 25 milhões, 4 mil, 2 mil, 3 mil, 25 milhões, as pessoas não entram para lá, saem para lá. Então, isso também não é jargão, mas é uma é uma é comunicação, realmente. Pensar que tipo de comunicação, que estratégia de comunicação a gente quer usar para passar o recado. Eu, obviamente, estou falando da pandemia porque todos nós estamos nessa, mas é verdade qualquer assunto. Eu acho que a comunicação tem que ser bem pensada. Porque a divulgação científica realmente não é uma coisa simples. É muito complexa. Sim, e apesar da complexidade disso tudo, eu não sei se a Viviane concorda comigo, acredito que sim, mas a busca, as pessoas buscando por nós para poder fazer palestra, dar palestras nos locais hoje, principalmente locais que antes não tinha palestra, falando de ciência, está muito maior. Sábado eu estou em um lugar falando de vacina, Viviane também, acho que também está em outro lugar, em dois lugares, a Viviane falando de vacina. Então, a busca ativa é muito maior. O público é um público diferente do que a gente estava sempre acostumado, que são as palestras em eventos científicos. Então, eu tenho dado palestras para professoras de escolas infantis, como que elas vão fazer se tiver que voltar a aula, como que vacina funciona. Então, para pessoas realmente que não estão no meio da microbiologia e que querem entender. Então, já fiz para comunidades carentes do interior de Minas. É essa aproximação, né? Eu acho que isso mostra o impacto também que a gente, na microbiologia da UFMG, com a comunicação científica, tem feito. Porque a gente tem sido procurado, procurado inclusive para conselhos, né? A gente recebe perguntas diariamente de pessoas comuns, não são perguntas sobre o método científico, não. Mas como que é que a vacina funciona? Eu vacinei hoje, estou sentindo isso. Então, busca um conselho. É quase, né? A gente se torna amigo das pessoas com quem a gente está comunicando. E elas vão levando isso para os parentes, para os amigos e mais e mais pessoas nos procuram para essas palestras, seminários, rodas de conversa, principalmente. E é legal que quando é no interior vira um evento, né? Eles fazem um evento ali no interior para tal pessoa. Hoje o Lucas vai falar sobre vacina. Ele faz um evento, comove todo mundo e que eu acho que é interessante porque antes não tinha eventos assim, né? Nesses espaços. Não, e as pessoas precisam de tradutores, né? Porque é um tsunami de dados científicos, de números, de análises, complexas. Então, assim, aí sim a gente vê o papel do divulgador de ciência, porque ele que vai simplificar e trazer o recado para você entender mesmo, né? Muitas vezes, infelizmente, alguns cientistas não têm dificuldade de fazer, porque, como eu já disse, não é trivial. É uma coisa que a gente precisa pensar, precisa ser pensado. Eu sou um bom exemplo, não é um podcast, não é algo que se faz, assim, do dia para o seguinte, né? É uma coisa, assim, pensado. É uma reflexão, uma comunicação que não é que não é de qualquer um. Então, não basta você ser cientista, aliás, tem divulgadores que são cientistas, outros que não, isso é uma das questões, e você tem que pensar muito sobre a sua comunicação. Então, é muito bom que as pessoas procuram vocês, eu acho que todos os divulgadores de ciência e é bom, mostra também a necessidade. Eu acho que a resistência do público para a ciência, que é uma coisa que foi um pouco inventada, a gente vê que não há, as pessoas querem entender, as pessoas querem saber, eu acho que esse pressuposto que as pessoas não estão afim, não querem saber, não querem saber, não é verdade, você precisa levar o recado de uma maneira que dá para digerir, é só isso, mas para mim também, se você vem me falar de, não sei lá, de direito, eu vou precisar de uma tradução bem mastigada, eu acho que isso é... É, o papel da gente é tornar a comunicação científica, a ciência mais atrativa, né, mais interessante, colocar no lugar daquela pessoa que está ouvindo aquilo, como que ela vai compreender e associar isso, contextualizar com o dia a dia, enfim, tem que ser bem trabalhado mesmo, né, eu sempre te digo, tem muita comunicação científica para cientistas, não adianta você postar aí nas redes um artigo científico, a capa de um artigo científico, título em inglês, isso você está fazendo justamente para os cientistas, não é para a comunidade, não é para a sociedade civil, porque ninguém vai nem olhar. Exatamente, exatamente, concordo, mas eu acho que os comunicadores de ciência são bilíngues, entender a ciência, que é uma linguagem em si, isso, isso é difícil, é difícil, então precisa ter uma certa, um entendimento do público-alvo, é necessário, você não pode falar de ciência para qualquer um, então, você vai numa escola para falar com os professores, você entende a demanda dessas pessoas, por isso você consegue traduzir bem a ciência para eles, concordo, e hoje nós temos uma facilidade de comunicação com essas pessoas que não fazem parte da produção científica por redes sociais, e eu queria saber o que você acha que essas redes sociais representam hoje para a divulgação científica. Eu acho que as redes sociais, sem dúvida, são um demultiplicador de divulgação científica, é uma ferramenta muito poderosa para chegar muito perto ainda, muito mais perto das pessoas, e isso dito, acho que não é porque tem rede social que tem divulgação científica boa, então, não basta você ter uma rede social, isso é verdade de qualquer tipo de divulgação científica, mais tradicional, nas redes, você tem que ter uma competência, uma produção, você tem que produzir algo bem feito para você, para o recado passar, então, eu sou, obviamente, eu não tenho a menor dúvida que as redes sociais vão, já estão, já estão no lugar central na divulgação científica, quem, a gente vê hoje muitos exemplos de canais YouTube, de podcast, de Instagram, que realmente estão estourando, então, o alcance que a gente consegue, 10 anos atrás, seria totalmente impossível você falar com, não sei lá, centenas de milhares de pessoas de uma vez, isso é fantástico, agora, eu acho que seria um erro pensar que só porque você tem uma ferramenta poderosa, a sua divulgação científica é meio que dado, isso está errado, isso é uma ferramenta e não tira a necessidade de ter um plano, de ter uma estratégia de comunicação, de saber usar essas ferramentas de um jeito estratégico, não é... um canal YouTube e que se lidar com isso, sabe que tem uma ordem, que tem uma estratégia, que tem conteúdo, que tem uma... Você tem que pensar sobre o tamanho dos vídeos que você vai produzir, quantos vídeos você vai produzir por semana, que público você vai alcançar, enfim, tem toda uma reflexão de se ter e cada uma das redes sociais tem as suas peculiaridades, eu não sou um grande mas eu já sei que não é trivial, né, conversando com com pessoas fazendo podcast, com pessoas fazendo YouTube, você vê que são lógicas absolutamente diferentes, os públicos têm que conhecer muito bem o teu público, isso é a primeira regra, né. Então, eu sou um entusiasta das redes sociais, mas eu acho que existe uma categoria de pessoas que acham que é uma ferramenta que faz que tudo fica fácil e aí deixam um pouquinho de rigor no caminho e aí sai uma divulgação que às vezes poderia ser tão melhor se ela fosse um pouco mais trabalhada. Então, eu acho que tem que ter, tem que usar as redes e a gente tem que, os divulgadores têm que realmente se esforçar para planejar, para pensar, para analisar o que eles fazem e não só fazer, jogar isso nas redes e acabou. Não, tem tudo um trabalho, tem uma construção, né, quando você é dono de uma rede qualquer, você está construindo um veículo que pode ser muito poderoso, por isso você tem que estudar ou ter um impacto, funcionou, por que funcionou, por que não funcionou, qual é o público ou o público mudou, quando eu vou na rede, no Twitter, eu falo com quem, quando eu vou no YouTube, falo com quem, enfim, e tudo isso é uma outra ciência, é muito interessante, aliás, e os grandes divulgadores de ciência brasileiros, eles estudam redes sociais, isso é um assunto de estudo, de estudo científico, é como qualquer tipo de ciência, você pode aprender sobre redes sociais, então eu sou, é isso a minha opinião, acho que não pode deixar de planejar e de fazer as coisas certinhas nas redes. Eu acho, eu acho as redes sociais sensacional quando a gente se compara a espalhar essa informação para essas pessoas, mas nem sempre a informação que a gente, que é espalhada pelas redes sociais, é a informação verdadeira, a gente tem muita pseudociência relacionada às redes sociais, que causa um impacto muito grande, principalmente na divulgação científica, parece que crava uma batalha entre a divulgação científica e a pseudociência quando a gente trata dessas redes sociais, então é mais um desafio, e falando disso, eu queria que vocês dois falassem para mim o que vocês acham das dificuldades de um divulgador científico aqui no Brasil. Eu acho que a grande dificuldade é justamente atingir o público-alvo e lutar contra os desinformadores que usam as mesmas estratégias de comunicação e muitas vezes muito melhores que a dos divulgadores, para espalhar a desinformação. Então eu acho que o que falta mais realmente é os divulgadores, os comunicadores se aprofundarem mais estudar o mecanismo que eles usam das redes sociais, estudar a fundo como que é o alcance, como que é o impacto, não meramente o número de seguidores que você tem, mas quem que você está alcançando, definir muito bem o público-alvo, para quem você quer falar e conseguir informar e lutar contra os desinformadores, mas usando sempre fatos e tem que ter um padrão. Eu vejo muita divulgação científica usando, por exemplo, os pré-prints como informação estabelecida, tem estratégias que não são eficazes, eu acho que a dificuldade maior é a falta de treinamento, muitas vezes, das pessoas que estão fazendo comunicação. A gente, agora na UFMG, começou essa rede de comunicação científica da UFMG e é difícil mapear, por exemplo, dentro da UFMG a quantidade de estratégias e ações de comunicação científica, são centenas, quantas são eficazes, quantas são muito boas, são muitas feitas por graduandos, pós-graduandos, docentes, nas mais diferentes áreas e a gente não consegue mapear e o objetivo é esse, dessa rede, mapear e tentar dar um profissionalismo para essa comunicação, treinamento, melhorar o impacto e o alcance dessa comunicação científica. Eu acho que o mais, o que falta um pouco é o treinamento, que pode ser feito como um curso de especialização, mas o próprio divulgador pode estudar as redes que ele utiliza, as ferramentas de comunicação, tem inúmeras referências bibliográficas, livros sobre o assunto e que a pessoa pode melhorar a sua forma de comunicar a ciência. Eu acho que esse é o maior desafio. Eu concordo com você, Viviane. Eu acho que, infelizmente, eu vejo as redes sociais como um espaço, né? E, assim, é claro que esse espaço está sendo ocupado por forças ocultas, mas a gente não pode deixar de, justamente, a resposta é ocupar mesmo, ocupar esse espaço com coisas bem feitas, com coisas de referências e eu concordo muito com a Viviane. Eu acho que a gente tem que ocupar da melhor maneira possível, produzir uma matéria melhor, melhor produzir. Não tem muito mistério. Você ou as redes sociais não são reguladas, ou poucos reguladas. Então, vai ter de tudo sempre, né? A questão é como você vai se impor e a gente quer que a ciência e o divulgador de ciência de verdade seja o que consegue se impor no final. Para isso, ele precisa se profissionalizar, ele precisa produzir uma matéria melhor, de melhor qualidade. Isso atrai as pessoas. Uma coisa bacana, uma coisa bonita, uma coisa bem feita, as pessoas vão com mais facilidade. Então, não tem por que achar que a pessoa do ciência tem mais talento para comunicação que ciência de verdade, pelo contrário. Eu acho que a ciência está fazendo ciência e também está divulgando ciência. Então, ela tem um duplo papel. A pseudociência não está fazendo ciência, ela só está divulgando coisas falsas. Então, de uma certa forma, eles têm mais tempo para vender errados. Tudo bem, a gente tem que ocupar esse espaço, os divulgadores que fazem, e tem muitos divulgadores fazendo coisas do jeito certo, sempre com uma fonte séria, porque o segredo é isso, tem uma arte da comunicação, já falamos sobre isso, entender-se o público, e tem a fonte. Da divulgação científica, tem muitos cientistas, mas tem também divulgadores de ciência que não são cientistas, mas que têm como acessar cientistas, como conversar com cientistas o tempo todo, que fazem um trabalho incrível de entender, de realmente mergulhar num assunto científico, conversar com muitos cientistas, e que vão ver com eles, verificar o conteúdo para ter certeza que eles não estão justamente falando coisas erradas. E isso é uma categoria que é grande. A gente viu isso no Serrapilha quando a gente abriu uma chamada pública. Eu acho que também isso uma outra dificuldade do campo é que quem tem como fazer divulgação científica hoje é quem tem um grant de uma agência de fomenta que tem uma extensão para fazer divulgação científica. Mas quem está fora da academia, simplesmente isso não existe, não é uma carreira que você consegue se sustentar. Então, o Serrapilha, por exemplo, começou a financiar iniciativas que estão fora da universidade que são de grande utilidade, de grande qualidade. Essas entidades, essas pessoas, essas instituições, elas simplesmente não têm como conseguir recursos para fazer o trabalho que elas fazem. Às vezes, elas têm um know-how que é muito específico. Elas sabem produzir são, elas sabem produzir imagens, elas sabem produzir conteúdo de uma maneira diferente, especializada. e como elas não fazem parte do meio acadêmico, elas simplesmente não têm acesso a essas extensões que muitos dos divulgadores de ciências cientistas usam. Então, isso é um problema, porque a gente tem que ter muita consciência que a divulgação científica não é só acadêmica. Ela sempre tem que ter uma ligação com a academia, fundamental, porque a academia sempre tem que ter a fonte, tem que ser a fonte dos cientistas, mas não necessariamente os divulgadores de ciências são da academia. Vocês são um exemplo de divulgadores da academia, mas tem outros tipos, essa outra categoria simplesmente tem uma grande dificuldade de sobreviver, não é uma carreira. Isso é diferente de outros países onde tem financiamento para esse tipo de iniciativa. Então, isso também faz parte, eu acho que a profissionalização da divulgação científica vem também, necessariamente, com mais fontes de recurso, de financiamento para essas iniciativas, porque tem coisas privadas, incríveis, e simplesmente não fazem divulgação científica porque não tem como conseguir recursos. Então, elas falam de outros assuntos, é simples assim. Então, isso é uma reflexão que eu acho que a sociedade civil tem que ter também sobre o assunto. a gente viu que há necessidade urgente de muita gente falar de ciência de um jeito diferente e eu acho que aí não dá para restringir. Todas as formas são válidas a partir do momento que elas são validadas com uma fonte séria. Exato. E eu acredito também que a gente não pode tentar ou deixar a divulgação científica só por conta da academia pensando no papel do pesquisador, porque o pesquisador ali dentro de uma universidade ele já tem que dar suas aulas, ele tem que fazer sua pesquisa, tem a cobrança de publicação e ele tem diversos outros outras coisas para poder produzir ali e a divulgação científica não é o trabalho central de um pesquisador aqui no Brasil. Então, a gente não pode nem cobrar desses pesquisadores uma divulgação científica, ainda que seja importante a produção desses conteúdos também. Mas, eu vou te dizer, Lucas, eu acho que, bom, primeiro vocês são heróis, porque vocês estão nesse lugar de fazer tudo. Então, parabéns para você, eu acho que é realmente fundamental o que vocês estão fazendo. E também tem que reconhecer, vocês têm essa capacidade, esse talento para poder comunicar ciência. Eu sou biólogo, então eu entendo um pouco de microbiologia, mas o podcast de você é o máximo. Eu acho que qualquer pessoa que é fascinante, vocês trazem uma coisa que é maravilhosa. Agora, a gente sabe que a gente não pode pedir para todos os cientistas serem divulgadores de ciência, porque vocês podem dizer, é demorado, é um tempo, é uma dedicação. Tem cientistas que simplesmente não têm essa fibra, não têm essa capacidade, e é melhor eles não fazerem isso, porque ou eles vão fazer mal, ou eles vão fazer o que eles... O que eu acho que a gente pode pedir para qualquer cientista é ser disponível para, pelo menos, conversar com divulgadores de ciência. Agora, você pedir para todos os cientistas serem divulgadores de ciência, isso é irrealista, eu conheço muitos amigos, muito queridos, super cientistas e péssimos comunicadores. Então, assim, é tudo bem, eu acho que cada um tem a sua fibra, não tem problema, mas é importante reconhecer a diversidade. Então, tem de tudo, tem cientistas que têm o talento da divulgação científica, pessoas como vocês, tem cientistas que não têm isso, e aí, ela simplesmente, eu acho que a gente pode exigir que ela seja no mínimo disponível para responder perguntas se um divulgador vem fazer essas perguntas para eles, e tem pessoas que nem são cientistas, mas que têm essa curiosidade, que vão fazer essa pequena enquete, que vão falar com os cientistas e que vão fazer uma divulgação ótima também. Então, é importante reconhecer essa diversidade, não pode ser uma coisa sistemática, vocês cientistas têm que fazer divulgação científica. Eu acho que isso é um modelo antigo, não funciona, não funciona mais. Eu acho que tem que aceitar essa diversidade que há na ciência, a ciência é um mundo grande com diversidade, como qualquer mundo, graças a Deus. E isso vale para tudo, a gente tem cientistas que não são professores tão bons, que também não conseguem comunicar a ciência, tem professores, docentes excelentes que não são tão bons cientistas, super estrelas da ciência, então, cada um tem que se dedicar àquilo que ser o melhor. Mas na academia, a gente, além da aula, da ciência e de alguns de nós fazermos comunicação científica, que ainda tem o dia-a-dia, os serviços burocráticos, administrativos, e por incrível que pareça, a gente limpa laboratório, limpa freezer, tudo isso, todos os cientistas fazem. Então, a gente tem um número enorme de atribuições, muitas que a gente não gostaria de ter, mas a gente tem, e a gente não consegue ser muito bom em tudo, acaba que, muitas vezes, a gente é mediano em boa parte das coisas, porque a gente, uma pessoa que é super cientista nem sempre é boa na administração, e o mesmo vale para a comunicação científica. Acho que a primeira coisa é gostar, aprender a fazer para depois se embrenhar, forçar também que todos os cientistas sejam comunicadores é uma ilusão, mas eu acho que tem que estar acessível realmente a ser uma fonte de informação confiável. Muitas vezes, os jornalistas encontram dificuldade em ter acesso, talvez hoje um pouco menos, mas tem uma dificuldade de ter acesso a alguns cientistas para conversar, para poder, então, ter aquela fonte confiável. Mas eu concordo muito com você. Eu acho que, primeiro, eu quero ressaltar isso que você falou. Cientistas no Brasil são heróis, porque realmente é difícil você entrar na universidade como professor, é muito seletivo, é um processo complicado, você tem que estudar muitos anos, e você acaba num trabalho onde você tem que lidar com uma variedade de coisas para... Algumas, você tem um preparo, outras não. Então, você acaba, se encontra numa situação... Então, pessoas que assumem todas essas funções, com todas as dificuldades que nós conhecemos no país, e que, além disso, faz uma divulgação científica de alta qualidade, realmente é heroísmo, vocês estão de parabéns, realmente eu quero dizer isso, porque não é brincadeira, não, não é brincadeira, e é importante as pessoas reconhecerem que isso é uma profissão que não é simples, não é fácil, ela demanda muito, ela cansa, então, é importante reconhecer que, além de tudo isso, fazer uma divulgação científica, eu acho que as pessoas entenderam, ouvindo o podcast de você, que não é um podcast na garagem, feito rapidamente, é uma coisa trabalhada, é uma coisa ensaiada, não é qualquer coisa, então, realmente, isso é como se fosse uma segunda profissão, realmente, então, é importante perceber o que isso significa, é importante ressaltar isso, porque eu acho que as pessoas às vezes perdem um pouco o tamanho disso. É verdade. É verdade mesmo, e obrigado pelos elogios, e ainda falando do papel aí, do cientista, mas agora do divulgador científico, quais são os atributos que você acredita que um divulgador científico deve ter? Eu acho que, eu acho que, é bom, divulgador de, a gente está lutando no CRP para que seja uma carreira mesmo, deveria ser uma carreira, deveria ser um trabalho, uma profissão mesmo, não é por causa desse problema de financiamento, hoje em dia, são pessoas que meio que se reinventam, o que a gente vê hoje, a maior qualidade, o necessário, mas não o suficiente, é gostar, é o que a Viviana fala, você tem que gostar de ciência, e você tem que gostar de gente, você tem que gostar de falar de ciência para pessoas, são as duas coisas absolutamente transversais, agora, isso não basta, isso é o que é absolutamente necessário, eu acho que sem isso, não há nenhum tipo de divulgação de boa qualidade, mas aí você tem que, além de tudo, e muitas vezes, é isso que as pessoas não percebem, você tem que, você tem que ser um profissional da comunicação, você tem que planejar, você tem que entender como fazer, você tem que entender o seu público, você tem que entender se o recado passa, você tem uma certa noção de psicologia cognitiva, o Yuri Kassefran, que é da UFMG, fala disso, ele tem muita razão, não é uma coisa simples, a divulgação científica ela está na intersecção de ciências sociais e da ciência, você tem que entender de todos esses assuntos, então, eu acho que o que realmente, o perfil que precisa é a paixão, a paixão pela ciência, a paixão pelas pessoas, mas o que realmente os divulgadores têm que ter para fazer um trabalho que chega a ter um destaque muito grande, para cansar muita gente, é essa profissionalização, entender muito em profundidade o público, a comunicação e tem também uma capacidade de produção, vocês participaram de uma formação que nós fizemos, organizamos no Serra Pireira, que foi uma formação de produção de um podcast, então, essas formações, dá para ver que não é nada trivial, para ensinar ou para dar algumas noções de como fazer um podcast bem feito, bem produzido, não são duas horas de Zoom, são várias horas, é longo, um processo longo, as pessoas que fazem televisão, pessoas da Globo, não é uma coisa que eles aprendem em duas horas, não é uma coisa que se improvisa, então, eu acho que tem que deixar um pouco o lado improvisado, mesmo se ele tem um certo charme e realmente se engajar numa coisa profissional. Então, assim, a divulgação científica vai sair um pouco da marginalidade e se tornar uma atividade de referência. A gente está torcendo para que, eu acho que a pandemia, espero eu, que ela vai ajudar para isso, porque eu acho que ficou muito claro, a gente tem várias conversas com outras agências que eu comento, todo mundo ficou preocupado com a qualidade da divulgação científica, então, eu acho que tem agora um movimento pensando como fazer para divulgar mais, e eu repito uma coisa que eu já disse, mas a divulgação científica, ela é um pedaço fundamental para garantir um orçamento razoável e permanente para a ciência. A gente está vendo agora uma situação do CNPq trágica, e isso eu acho que a gente tem que pensar. Tem um círculo virtuoso ali, mas se falar de ciência, mais as pessoas têm consciência da importância da ciência, mais nossos políticos vão financiar a ciência porque eles vão financiar as pessoas. Então, isso nos Estados Unidos se tornou muito claro, mesmo um presidente muito negacionista não consegue reduzir o orçamento nacional. Por quê? Porque os deputados são elegidos por pessoas que acreditam na ciência, porque eles estão ouvindo de ciência o tempo todo. Então, essa dinâmica toda, a gente precisa estabelecer isso no Brasil. Um deputado não pode se sentir bem se ele vota uma lei que não é orçamento da ciência. ele vai ter que votar e dizer errei, não foi legal. E os eleitores têm que cobrar. É importante porque um país do futuro, um país que perda longe, só consegue fazer isso através da ciência. Não só com a ciência, mas a ciência tem que ser um elemento central com várias outras coisas. Não estou falando que a ciência é a única coisa que vai, mas deve ser parte do plano do país para as próximas décadas. Senão, a gente vai ficar para trás. Então, a gente não pode aceitar isso. Então, desculpa um pouco o desabafo, mas é fundamental. É isso. É isso. A gente tem que falar porque todo mundo tem que ter consciência da importância da ciência. Essa vacina que todo mundo quer tomar é ciência. Sem ciência não tem vacina e a gente vai ficar nesse negócio de não poder se ver, se beijar durante não sei quanto tempo. Então, é ciência. A gente precisa disso. Não é só tudo. Então, as pessoas têm consciência aguda disso, agudíssima. Eles têm que cobrar os prefeitos, os vereadores dizendo, não, ciência tem que ter prioridade sempre. Se isso acontece, eu garanto que não vai ter corte na ciência. Não vai. Então, só tem cidadão ainda no nível de ciência. Isso é o papel fundamental da divulgação científica. E o desenvolvimento de qualquer país. Desculpa, Viviane. Eu sempre digo, sempre digo, viva sem ciência se for capaz. E é isso que a gente tem que transmitir. Tudo ao nosso redor, absolutamente tudo, né? Essa live só existe por causa da ciência. então as pessoas têm que entender que não tem como viver sem ciência, sem nenhuma delas. São várias, mas a gente não vive sem nenhuma delas. Não são descartáveis, não são inúteis, elas são essenciais. É, vamos pensar um dia sem ciência. Um dia sem ciência é ser pelado no mato, né? Basicamente é isso. Quer dizer, roupa, tudo que você come, Então, um dia sem ciência é um negócio que dá medo. Então, assim, as pessoas têm que entender que ela é invisível, porque justamente a gente não fala suficientemente, mas a gente vai falar agora. Ciência faz que nossa vida é como ela é. Sem ciência, a gente está em um lugar assim, muito, muito, muito horrível. Então, assim, é importante que a gente tenha essa noção e que elas cobram para que a ciência come, come, e no Brasil tem uma, vou dizer mais isso porque eu acho tão importante, o Brasil tem uma realidade ainda maior que outros países, porque o Brasil é o lugar da biodiversidade, é o lugar da biodiversidade do mundo. Nós não temos como não estudar isso para preservar isso, para saber como usar isso da melhor forma possível, sem atrapalhar, sem destruir. Isso não tem jeito. Para entender o ecossistema tropical, para entender nossas florestas, Amazônia, Cerrado, precisa estudar isso, problemas de uma alta complexidade, sem ciência, não existe. Então, o Brasil é peculiar nesse sentido, o Brasil é vivo, aqui as coisas tem muitas coisas vivas, então, temos que estudar, temos que investir fortemente na ciência e na divulgação científica. Exato. A gente entendendo, a população entendendo a ciência fica muito mais fácil de preservar, de cuidar, porque ver que faz parte da gente tudo isso fica muito mais fácil e se a gente torna essa ciência palpável, eu acho que é o ideal. Exatamente. E falando nisso, de alcance da população, nós estamos aqui por causa do podcast do Microbios e a gente consegue fazer hoje uma divulgação científica mais básica, a gente consegue atingir um público que ele não é um público que fazia parte do podcast, e hoje a gente consegue levar esse podcast a um público, a pessoas de 10, 11 anos que consomem esse podcast hoje, e a gente consegue dialogar com essas pessoas, eles querem saber muito mais, falam que 15 minutos, 20 minutos de podcast é muito pouco, podia ser mais, a gente vê esse interesse e essa busca dessas pessoas que antes não faziam parte da divulgação científica, porque talvez não era palpável algumas falas de divulgações científicas para essas pessoas, e eu queria saber o que vocês acham como esses podcasts podem auxiliar para a gente esse diálogo com a população. Eu acho, bom, eu sou muito suspeito para falar porque eu sou um grande fã de podcast, eu passo muito tempo ouvindo podcast, eu acho que o podcast é um veículo que está explodindo agora no Brasil, eu acho que ele já explodiu há alguns anos nos Estados Unidos principalmente, ele é um veículo que é muito, muito forte, eu acho que ele tem, ele tem um grande desafio é que ele não tem imagem, mas eu acho que é a força dele também, então, para mim, o podcast é um veículo muito do coração porque essa fala e quando ela está sendo bem produzida, ela abre a imaginação muito mais que a imagem que meio que fixa tudo, quando você vê, está ali, é o mesmo. Então, o podcast, ele tem um lugar que não me surpreende muito você falar que vocês estão alcançando crianças de 10, 12 anos porque é um lugar da imaginação, é um lugar, eu adoro ouvir podcast porque eu consigo soniar o Tony também o podcast porque eu acho que tem um potencial muito grande, ele tem que passar com o hábito, eu não sei como vocês praticam o podcast de vocês, mas para mim, eu tenho momentos no dia que são momentos que eu sei que cabe um podcast e a duração do podcast é interessante, você mencionou isso com passão, mas é fundamental, qual é a boa duração? Se você tivesse feito um podcast de 50 minutos, será que esses meninos teriam ouvido? eu acho que dá para ouvir dois, ninguém proíbe ouvir dois de uma vez, mas a duração justamente é uma estratégia, é isso que eu estou querendo dizer, a gente não escolhe 10, 15, 20, 50 minutos por acaso, pelo menos a gente não escolhe, isso é pensado, que publicou o alvo, que é a attention span, o podcast, ele tem uma uma particularidade, como você está só ouvindo, você presta atenção mais, ou mais, ou você desliga, é uma atenção muito, muito, a não ser que seja um filme que você realmente entra no filme e eu realmente o mergulho, mas um vídeo qualquer, uma coisa que você vê, desliga, você que consegue acompanhar, você tem que você entra mais, então para mim ele é um ele é um mídia, uma mídia de um pouquinho mais de profundidade, por isso que eu acho que você consegue trazer um podcast, muitas vezes um conteúdo mais mais intenso, mais profundo que outras mídias, então é isso, eu acho que o potencial, agora a gente está vendo que o mundo do podcast no Brasil está explodindo, eu acho que, e quando as coisas explodem no Brasil, elas explodem mesmo, então pode dar muita coisa, eu acho que está se tornando um hábito, eu acho que ainda com um público muito específico, muito restrito, ele tem o potencial, e hoje em dia com telefones, então ele tem o potencial de alcançar muitas pessoas, cada vez que você faz uma coisa que não é tão interessante, limpa a sua casa, você pode ouvir um podcast, é maravilhoso, porque tem esse tempo para aprender coisas interessantes, que você está limpando a sua casa, você não tem como assistir uma coisa na tela, você pode ligar um podcast e aprender coisas de um jeito interessante, eu acho maravilhoso. sim, eu concordo que é exatamente desse jeito, eu acho que a grande questão agora é atingir um público que não é o comum de podcast, a ideia do microbios foi justamente a gente conseguir chegar nessa população que não tem hábito de podcast, então começa ouvindo um podcast curto de 15 minutos e isso vai, uma coisa puxa a outra, daqui a pouco você está ouvindo um outro de ciência que dura uma hora e 40, então é trazer essas pessoas que não tem esse hábito como a gente já tem de escutar podcast, de ouvir podcast e eu acho que o tempo é uma coisa que para quem não escuta podcast se for uma coisa longa, enfadonha, porque ela nunca ouviu aquilo e não se identificou com aquele assunto, pode até banir esse público algo que a gente, de pessoas que não escutam podcast, então a ideia que a gente teve justamente no microbios foi trazer essas pessoas que não tem o hábito com episódios curtos, animados, para dar vontade, vou escutar esse outro aqui, vamos ver se é legal também, enfim, a ideia é essa. Mas isso você vê, eu adoro o que você está dizendo, porque é isso, é uma estratégia, quer dizer, como fazer o podcast chegar em um lugar onde ele não está chegando, e realmente, o podcast, quando entrou no Brasil, eu acho que em qualquer lugar do mundo, começou como uma coisa muito elitizada, era só uma categoria, é muito difícil, então assim, fazer, tudo isso que vocês estão fazendo, vocês são pioneiros, vamos fazer uma coisa um pouco mais curta, para justamente poder alcançar um público diferente, aí, bom, de repente, um menino de 11 anos vai ouvir um podcast, que ele nunca teria ouvido se fosse um formato maior, então, é isso, são essas tentativas que fazem, que fazem que, que os podcasts vão ganhando espaço, espaço público, então, vocês são um exemplo perfeito disso, é assim, pensando sobre a sua estratégia, que formato eu vou fazer, como que eu vou falar, que tempo, para quem, como que eu vou divulgar, que hora eu vou abrir meu podcast, não, sabe, então, tudo isso tem a ver, e pelo jeito, é um sucesso, eu acho que, imagina, se você consegue fazer que meninos de 11 anos vão ouvir podcast de microbiologia, o mundo vai ficar muito melhor. Tomara, Pessoal, infelizmente, o Instagram, ele limita o tempo para 60 minutos, então, a gente está chegando nesse tempo, infelizmente, porque eu queria falar muito mais coisas com vocês, mas eu vou aproveitar esse restinho do tempo que tem para agradecer por sua presença, Viviane, por dividir essa tarde aqui também comigo, para a gente falar de divulgação científica, que é um assunto muito importante hoje, e principalmente no Brasil, principalmente no contexto que a gente está vivendo, então eu queria agradecer o Hugo, sua participação, a disponibilidade, Viviane também, e Viviane, a fala é sua. Eu queria agradecer Lucas, meu companheiro de aprendizado no podcast, em tudo, porque a gente aprendeu tudo, e agradecer ao Hugo, a Serra Pileira, pela oportunidade que a gente está tendo, e a gente tem as mentorias ainda, que a gente discute com todo mundo, os podcasts, para a gente tentar melhorar, então tem sido um grande aprendizado, uma oportunidade gigantesca, e eu estou muito feliz de ter essa oportunidade de levar um pouquinho de ciência para aquelas pessoas que nunca imaginariam como a microbiologia é linda e como a gente depende dos micro-organismos para tudo, então muito obrigada Hugo, muito obrigada Serra Pileira, muito obrigada Lucas pela oportunidade que a gente está tendo até agora e pretendemos continuar por muito tempo. Um grande prazer, gente, obrigado a vocês dois, vocês estão de parabéns, a UFMG está super forte na divulgação científica, então muito parabéns para vocês, eu sou um grande fã. Obrigada. Obrigado pessoal, obrigado a todos e a todas e até o futuro. Obrigado, tchau gente. Tchau gente. Tchau gente.